Aê, pérola negra, pérola negra, e lê a iê minha pérola negra Pérola negra, pérola negra, pérola negra, pérola negra, e lê a iê Ei, perla negra Ei, perla negra Ei, perla negra Perla negra Obrigada Ei, perla negra Perla negra Ele é minha perla negra Ei, perla negra Ei, perla negra Ei, perla negra Ele é meu Ei, perla negra Ei, perla negra Perla negra Ele é minha perla negra Ei, 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 perla negra Amém. Ei, pérola negra Ei, pérola negra Ei, pérola negra Pérola negra, Ilena Emi a pérola, pérola Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Battle of Mega Lindo demais Pérola Negra Pérola Negra Iléa é minha Pérola Negra Yeah, yeah, yeah Pérola Negra Yeah, yeah Pérola Negra Iléa é minha Pérola Negra Pérola Negra Iléa é minha Pérola Negra Yeah, yeah, yeah Pérola Negra Iléa é minha Pérola Negra Pérola Negra Pérola Negra Pérola Negra Pérola Negra Iléa é minha Pérola Negra Pérola Negra Pérola Negra Pérola Negra Pérola Negra Pérola Negra Iléa é minha Pérola Negra 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 Iléa é minha Pérola Pérola Negra Pérola Negra Iléa é minha Pérola Negra 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 E agora, por favor, venha de Brasil, Daniela Mercury. E agora, por favor, venha de Brasil, Daniela Mercury. A CIDADE NO BRASIL